Música Olá, eu sou o pastor Carlos Wesley da Igreja Metodista em Cascadura e tenho uma mensagem de Deus para você. Em Lucas capítulo 24 a partir do versículo 13 fala sobre os dois discípulos a caminho de Amaus. Esses discípulos estavam frustrados porque o homem ao qual eles confiavam havia morrido e não havia nenhuma ideia que nada estaria acontecendo nenhuma informação do que estaria por acontecer após a morte deste homem. Este homem era Jesus. E eles por estarem focados somente no problema não perceberam que Jesus estava chegando ao lado deles que Jesus estava caminhando com eles porque viviam, estavam preocupados no problema que eles estavam passando na frustração que eles estavam vivendo. Muitas vezes em nossas vidas nós ficamos focados no problema e não percebemos a presença de Jesus ao nosso lado. Busque estar com Jesus, queridos. A paz do Senhor. Música 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 Música